Opa galera, beleza? Beleza? Eu sou o Sandami e eu tô aqui mais uma vez no meu canal do YouTube pra fazer músicas que eu gosto, músicas que me pedem, enfim, música boa. E essa próxima música que eu vou fazer é uma música do Jorge Aragão, Enredo do Meu Samba. Uma música que já foi gravada numa banda chamada Coa, quando a gente foi pro Rio de Janeiro se aventurar por lá. Legal? Então vamos lá. Eu não entendi o enredo desse samba bom Já disse lei na passarela do seu coração Gastei a subvenção do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo e com razão Passei pro segundo grupo e com razão Não entendi, não entendi o enredo desse samba bom Já disse lei na passarela do seu coração Gastei a subvenção do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo e com razão Passei pro segundo grupo e com razão Meu coração, meu coração, meu coração Carnavalesco não foi mais Que um adereço teve um 10 Sem fantasia, mas perdeu em algum dia Sei que atravessei Um mar de alegorias Desclassifiquei O amor de tantas alegrias Agora eu sei Desse silêncio Sobre aplausos da ilusão E hoje eu tenho Esse samba de amor com comissão Vindo ao carnaval Nas cinzas pude perceber Na curação perdi você Na curação perdi você Na curação perdi Jorge Aragão Enredo do meu samba Adoro essa música Eu sou o Sandamin Acessem o meu canal Se inscrevam no meu canal E compartilhem esse vídeo se você gostou Legal? Valeu Tchale tchale